Pessoal, a gente foi chamado aqui, nesse bairro aqui não passa rede de esgoto, tá? Então ele está com um probleminha numa fossa, ela cauterizou e agora a água não desce mais. Então nós vamos fazer uma outra fossa aqui. Então eu vou mostrar para vocês aí o passo a passo, tá? Ó, nós vamos tirar a medida, ela dá mais ou menos 1,20, tá? De 5 a 6 metros, tá? Nós vamos fazer essa fossa aqui. Então nós vamos aqui, ó, nós vamos abrir aqui e vamos cavar o buraco aqui para fazer essa fossa. Depois a gente vai fazer uma tampa com ferragem aqui por cima, colocar, tá? Então nós já começou o trabalho aí. Aí passo a passo eu vou estar mostrando aí para vocês aí, tá bom? Que é o Luciano da LPL Desentupidora. Você que está precisando fazer uma fossa, fazer uma ligação na rede de esgoto, fazer um desentupimento, um caça-vazamento ou manutenção hidráulica, vai estar o telefone aí em cima aí, tá? Chama nós aí, tá? Atendemos Londrina, Cambé, Ibiporã e região, ok? Obrigado aí, pessoal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Pessoal, olha aí a grossura desse concreto. Deu trabalho para a gente cortar lá. Mas a gente cortou esse concreto, conseguimos abrir tudo lá. E olha aí, aí já é o começo da escavação. A água minava, a gente ia cavando e ia minando água. Olha só para vocês verem. Aí já começa a caçamba, já começa a encher a caçamba com lama, com água, com terra, com água. Olha aí. Pessoal, eu sou o Luciano, da Desentupidora LPL. E a gente foi chamado aqui, na casa de um cliente nosso e amigo, para fazer uma outra fossa do outro lado. Aqui é uma casa germinada. E aqui, ó, aqui fica a fossa, tá? Aqui, a fossa fica aqui. O que aconteceu? Veio o caminhão, começou a entupir lá dentro. O caminhão veio aqui, puxou todo o resíduo que tinha ali dentro. Passou três dias, a fossa encheu de novo, tá? O que a gente localizou? A gente localizou um vazamento da Sanepar, que tem aqui, ó. Bem aqui. Passamos aqui o aparelho e vimos que tem um vazamento aqui. O que acontece? Esse vazamento, ele está vazando direto, direto, direto aqui. E aí, ele está enchendo a fossa. Aí a fossa fica entupida lá dentro. Aí a fossa fica cheia. Por quê? Por causa do vazamento da Sanepar, aqui. Da empresa de saneamento aqui de Londrina, tá? Aí o que eu fiz? Eu fiz um furo aqui. Ó. Olha aqui. Esse furo. E lá dentro, vocês podem ver que tem água. Tem água lá. E aí, ó, aqui... Eu fiz um furo longe do cano, com certeza, tá? Ó, eu percebi que tá... Aqui tem água. Pera aí. Olha aqui. Ó. A água na ponta aqui, ó. Tá? Então, tem um problema de vazamento aqui, ó. Tá? Tá por aqui, mais ou menos. Chamei aqui a Sanepar. Sanepar vai vir pra fazer os reparos, tá? E a gente vai continuar fazendo a fossa, tá? Do outro lado, que já vai servir pra outra casa também. E essa daqui tá muito, muito molhada. Nós vamos deixar interligadas as duas fossas, pras duas casas. Olha aqui. Ó. Tá vendo aí? E toda essa água aqui, não é a água que vem lá da fossa, é a água da Sanepar. Que ela tá correndo por baixo da terra, infiltrando na casa toda. Comprometendo até a estrutura da casa. Tá? Então, a gente vai esperar agora a Sanepar vir. Fazer o conserto, porque a gente não pode mexer aqui do lado de fora. E a gente vai fazer ali a caixa. E vai deixar interligadas as duas caixas. Ok? Mais um serviço aí, ó. Da desentupidora LPL. Mais um problema resolvido, né? Achamos mais um problema, graças a Deus. Faz já um mês, já veio três vezes o caminhão aqui. Esvaziava, dava três dias. Essa fossa enchia de novo. Mas o problema é o seguinte. É a água que desce daqui, que tá vazando aqui. E vai tudo pra dentro da fossa deles. Tá? Então, assim, eu agradeço a todos vocês aí. Tá? E logo mais eu vou postar mais outros vídeos desse serviço aqui. Ok? Obrigado aí, pessoal. Roberto, ao passar o aparelho aqui, ó. Olha aqui que eu descobri. Olha lá dentro. Olha aqui. Ó. Olha aqui. Ó. Ó. Quer ver, ó? Ó esse daqui. Roberto, tá com vazamento da Sanepar, tá? Desse registro aqui, ó. Embaixo. O vazamento tá bem aqui, ó. Tá? Tá daqui pra cá. Mais ou menos aqui. Já liguei lá. A Sanepar vai vir pra fazer o conserto, tá? Só que mesmo assim, vai ter que fazer a outra fossa. Porque essa fossa aqui, não dá conta pra uma casa só. E ela tá muito cheia de água. Porque a água aqui deve ter até esbarrancado ali. Sabe? Porque é muita água, Roberto. O vazamento tá muito grande aqui. Eu vou até mostrar o outro lado ali pra você. Pra você ver. Aí, o que nós vamos fazer, Roberto? Nós vamos deixar interligado, tá? As duas fossas. Tá? Vai ficar tudo... Vai ficar interligado. Tanto uma como outra, tá? A casa vai usar a fossa. As duas fossas. As duas casas vão usar as duas fossas, tá? Olha aqui. Ó. E não para de vazar, ó, Roberto. Ó. Tá? Ó. Como que nós faz isso daqui, né? Não tem como. Tá? Então, daqui a pouco, o... A Sanepar diz que vai vir. Até amanhã, o Sanepar tá aqui. Tá? Eles vão vir pra estancar esse vazamento. Tá vazando muita água. Pra gente continuar o nosso trabalho aqui. Tá bom? Mas já descobrimos. Já descobriu o problema aqui, tá? É esse o problema. Falou! Olha aí. Olha só o tanto de água que tá vazando. Isso daqui tá entrando tudo debaixo da casa. Tá afetando toda a estrutura da casa. E... E a fossa, como fica do lado aqui... Aí não tem fossa que aguenta mesmo, né? Então enche tudo a fossa. Então, o problema tá aqui, tá? Já vi aqui o problema. Já foi chamado. E agora eu tenho que esperar eles virem pra cessar esse vazamento aqui. Pra nós continuar lá abrindo a outra. Ok? Olha aí. Ó. Já deixei já no jeito aqui, ó. Tá? Água limpinha. Olha aí. Vazamento localizado aqui, ó. Ok? 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 Eu sou o Luciano, da Desentupidora LPL. E aqui, continuando o serviço aqui, tá? A gente achou o vazamento aquele dia, tá? Chamamos a... Aqui na nossa cidade aqui, a Sanepar, né? Sanepar veio, ó. Lembra que aqui... Aqui, ó. Tá tudo cheio de água. Olha aqui, ó. Sanepar já veio, já arrumou. Tudo sequinho. E agora a gente tá... Vai tampar aqui, né? Vai tampar esse buraco aqui, deixar tudo certinho aqui. E do outro lado ali, nós estamos cavando mais uma fossa. Nós vamos deixar interligado aqui, essa fossa que tem aqui, ó. Com a outra que nós estamos cavando ali. Então vai ficar interligado uma fossa com a outra, tá? Então as duas casas, vai funcionar as duas fossas junto. Ok? Mais um serviço aí resolvido, né? É um problema achado, resolvido pela desentupidora LPL, né? E vai acompanhando aí, tá? Porque ainda não finalizamos. Passo a passo eu vou estar mostrando pra vocês ainda, tá bom? Obrigado aí, pessoal. Qualquer coisa, ó. Precisar aí, ó. Em cima aí tá o telefone, tá? Tá o contato aí. Nós atendemos Londrina, Cambé, Ibiporã e região. Ok? Obrigado aí, pessoal. Já logo mais aí eu já vou mostrar pra vocês aí a fossa, tá? Que nós estamos cavando ali, ok? Pessoal, é... Mais uma vez aqui o Luciano da desentupidora LPL, né? Agora eu vim mostrar pra vocês aqui, tá? Mais uma fossa que nós estamos cavando, tá? Ó, nós estamos cavando aqui, tá? Esse cano aqui eu achei ele aqui e fiz a cavação aqui. Por quê? Porque ela vai ficar interligada, essa fossa, com a outra. Tanto encanamento de lá, como encanamento daqui. Então, é... Uma fossa vai ajudar a outra, tá? Então, mais um serviço aí resolvido aí. Mais um serviço que nós estamos fazendo aí, ó. Desentupidora LPL, né? E... E quem tá fazendo esse... Esse serviço aí, ó. É os meninos aqui, ó. Tá? Aí, ó. Então, o outro já comeu tudo, já. O outro come bastante, hein? Tem uma densa. Aí, ó. Mas trabalha bastante também. Então, pessoal, precisando aí, nós atendemos aí Londrina, Cambé, Ibiporão e região, tá? Então, vai tá aqui no YouTube, no Instagram, no Facebook e no status do WhatsApp, ok? Obrigado, pessoal. Ó, o telefone tá em cima. Chama nós aí, ok? Qualquer problema, chama que a desentupidora LPL resolve aí, ok? E aí? Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Luciano, da desentupidora LPL. Aqui, ó. Nós estamos fazendo aqui uma fossa. Estamos trabalhando aqui. Olha aí, ó. Nosso trabalho aqui. Esse daqui é o Cristiano. Fala aí, Cristiano. Um oi aí pro pessoal aí. Deus abençoe a vida de vocês, gente. Aí, ó. Pessoal aqui... Pessoal aqui é tudo abençoado, ó. Tudo trabalhando. Aqui é o seu Sebastião. Beleza? Fala. Aí, ó. Sebastião cavando aí, ó. Que negócio é bruto. Olha aí, pessoal. Vocês que tá com problema aí, ó. Na rede de esgoto. Vocês que tá com problema aí em canamento. É, problema de vazamento que não acha. Chama a gente aí. Manutenção hidráulica. O que for preciso aí. Nós estamos aqui pra atender vocês aí, tá bom? Vai tá o telefone aqui em cima aqui, ó. Chama a gente aí, tá? Desentupimento, caça vazamento. E manutenção em válvula hidra, manutenção hidráulica em geral. Valeu, pessoal. Obrigado aí. Aí, pessoal. Desentupidora LPL. É, ó. Aqui o sistema nosso é bruto. Sebastião. Olha aí, pessoal. Graças a Deus. Aí, ó. Deus seja novado. Tamo aí. Tamo aqui dentro. Olha o buraco. Deus seja novado. E assim nós vai. Olha aqui, ó. Olha lá. Então, pessoal. E aí a gente começou a cavucar. Aí tá onde que passa o cano. Que a gente vai interligar uma com a outra. E aí fomos se aprofundando cada vez mais. E buscando a fundura que dê aqui pra nós. Olha aí pra vocês verem. Aí, ó. Onde que vai ser a fossa. E o cano que passa ali. Ok? Então, pessoal. Aí nós já começamos a encher a caçamba. Olha só. A caçamba tudo cheia de terra. E a gente vai e continua cavucando aí, ó. Continua cavucando o buraco aí. E enchendo mais. Pessoal, eu sou o Luciano da LPL Desinduvidora. E a gente terminou aqui, ó. Fazer o serviço aqui da casa do José Roberto. Tá? Foi feita aqui uma fossa. E essa daqui é a tampa. Olha só pra vocês verem. A grossura do concreto. Uma ferragem embaixo. Aí tem uma outra estrutura aqui, ó. Com tijolo. Tá? Tudo assentado. O concreto vai envolvendo aqui, ó. Tudo da lateral aqui. Então, assim. Vai ficar uma tampa bem reforçada. Tá? Então, assim. Mais um serviço aí. Concluído aí pela desentupidora LPL. Olha aí a tampa aí, ó. Depois de pronto. Com suspiro no meio, né? E já aquele cano ali pro caminhão. Quando vim esgotar ela. Só colocar a mangueira por ali. Olha aí, ó. Bem reforçado. Bem... Tudo certinho, né? Aí depois, no outro dia, a gente foi lá pra lavar. Entregamos tudo... Calçada, tudo limpo aí. Tiramos aquele grosso, né? Tá bom? Olha lá. Depois de limpo, ó. Tá? Então, foi ali a fossa. Ok? Mais um problema aí. Resolvido aí pela LPL D5P2. E no...